Oi camaradinhas, hoje nós vamos brincar com o meu brinquedo, muito legal que meu pai me deu, uhuuu, é sinuca, olha, tem as bolinhas, as perninhas e tudo Viu como é que é? Vai ter que apertar o buraquinho, aí tem que bater, a bolinha branca tem que bater na colorida pra ela bater lá no buraquinho Então, vamos brincar? Vai ter um convidado pra vir me ajudar, e é meu tio Davi, Davi, vem me ajudar Oi camaradinhas, vamos montar agora a sinuca, vamos lá Agora nós vamos mostrar a vocês a sinuca, pronto, vamos abrir Olha que cansa sinuca, olha as bolinhas, os pés, e aqui vai tá a mesa, com certeza, é a mesa, agora falta os trens de empurrar as bolinhas Tá, pronto, agora vamos montar Tire o pé aqui e não colocaram a sinuca, olha aí Pronto, agora vamos montar Será que esse pé é assim, Francisco? É Então vamos colocar Eu acho que eu vou ganhar Por quê? Porque eu sou melhor Jogando nesse jogo E eu nunca joguei Eu vou ganhar Eu que vou Eu que vou ganhar Então vamos ver Tá achando o que eu sou fraco? Não Tá caindo os pés tudo Eu acho que não é assim não É, eu acho que esse brinquedo tá um pouco frouxinho É, tá um pouco frouxo Que não tá encaixando direito Uhum Então eu tenho que colocar E deixar de ferro E falta mais um Tá aqui Tá, é lá embaixo Aí, só mais um E pronto Agora faltam os trenguinhos Pronto, tá aqui Um pra você Um pra você A boneca não bate Fechou eu Eu começo Tá bom Tá bom Ó Ó Já acertou um Ponto meu Eu continuo Ponto meu Ó Ó Outro ponto meu Vou tirar a branca Errou E aí Já bateu Desceu Eu acho que o Francisco vai perder nesse jogo Porque eu sou muito boa É claro que eu nunca o fiz Tem que ser em todos os lugares Olha essa tacada Como é que é diferente Duas Duas de uma vez Errou Quase, errou Esse chefe tá muito difícil Aqui, então, ó Vamos ver se desse jeito Francisco vai conseguir Eu tô tão ruim Francisco é muito ruim Eu vou ganhar dele Errou Acertei Errou Eu já tô ganhando, Francisco Essa aqui tá cheia Então não cabe, ok Então eu vou ter que mudar de lugar Né E por aqui Agora eu tenho Por essa Aqui, ó Olha Vocês acham que eu tô atrapalhando? Não Quase Francisco não vai ganhar de mim Eu tô falando Olha Nossa, quase Laica 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 Tá querendo brincar também Atrapalhando o jogo Laica Quem tá manjando você fazer isso? Laica Eu acho que Quebrou o jogo Vocês fazem isso Mas tem problema não Laica Tá comendo Olha que é um Esse trem de burro Ah Ai Ai Laica Ai Você puxou um perinho na minha mão Pera 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 Não sou eu Você tá pegando as bolinhas de novo Aqui Colocando aqui Por quê? Ai Eita Vai ter que tirar esse pé Ah Não vale Vale Não vale Não vale Não vale Por que que não vale? Por que você tava assim A bolinha do burrito Aqui E os fios do chão Eu sou jacu Por isso Eu sou muito desastrado Vou até aqui de novo Eu vou ter que tirar a bolinha Ué, você bateu de queijo Eu sou de disco Minha sinuca Ah, de novo Então não, olha o bala Eu gosto aqui Vai Agora o chudar Davi Davi Vai lá Davi Davi Não Se eu acerto o meu tequi de novo Ah, vai Então pode Vai Eu vou acertei Então Vou ter que ir na azul Eu vi que você tá acertado Vamos ver Vou deixar uma vez Não tá bom Aí não Ai, não Vai começar a acertar Se ele tem que ter Aí, já era Agora é o tio Davi E aí, tio Davi Dilbou todas as bolinhas sem acertar ela Bora ver se o tio Davi tá bom Aí Agora é ele de novo Não Ele acertou, hein Eu acertei aqui Mas você derrubou Você já tá cheio Agora você, tio E aí O próximo jogou A última Eita, beleza Agora, camaradinhas A gente vai continuar jogando aqui E depois, em outros vídeos Eu vou participar desse canal Tchau, camaradinhas Tchau E vamos Mas e a música? Você já esqueceu? Se você é um camaradinha Deixa o seu joinha Se quer ficar legal Se inscreva no canal Se quer ser um amigão Compartilhe de montão Uh, 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 uh Uh, uh, uh Dá tchau, camaradinha Tchau Tchau Agora a Titica vai continuar brincando aí, né, Titica? Com o tio Davi Depois o tio Davi vai voltar, né, tia Davi? Uh Aê 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 Aê